Muito bem, meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, TikTok, Facebook. E olha só, estou aqui com a deputada que eu posso dizer que é a mais presente de toda a história de Varjota. Eu não conheço, desde quando cheguei aqui, uma deputada estadual tão presente na cidade de Varjota. Deputada Lia Gomes, qual o seu grau de satisfação em voltar à cidade de Varjota para mais um evento, entrega de certificados, fala para a gente sobre esse curso. Boa noite. Hoje, boa noite. Foi aqui a entrega dos cursos, um curso que faz uma profissionalização, formou cabeleireiros homens e mulheres e recebe no final um kitzinho, né, com secador, chapinha, escovas, que já dá para amanhã eles começarem a ganhar um dinheirinho. Uma parceria aqui da prefeitura, do ELMO, com o governo do estado. E eu acho que vai dar, assim, um começo da independência, eu disse para a juventude aqui, né. Continue trabalhando nisso, que eu acho que um dia eles podem, inclusive, se manter, manter a sua própria casa. Lia, e você esteve em Forquilha, se não estou enganado, acompanhando o curso de corte e costura. E aqui, já acompanhando outro curso, que é a entrega de certificado, né. A gente vê o seu apoio com o desenvolvimento da população. Daí, eu queria que você falasse um pouco da importância de cursos como esse, para as cidades do interior, como Varjota. São muito importantes, porque, inclusive, esse curso de corte e costura, que também está tendo um aqui, né, a gente depois vai voltar para entregar os certificados, quando acabar, ele é um curso que o mercado está precisando muito. Existem pessoas querendo contratar costureiras, e, às vezes, não acham pessoas que estejam formadas nessa área. Então, é o poder público, a política é que tem que resolver isso, né. Que é o empresário precisando do funcionário, ou aqui o público desempregado, e entra, no caso, o poder público para fazer essa junção. Estudando quais são as demandas, o que é que o mercado de Varjota está precisando, para que a gente consiga colocar essas pessoas em contato com quem quer empregar. Então, é um programa importantíssimo, nesse kit também, nesse curso agora, que começou agora em Varjota. Elas recebem também, no final, uma máquina de costura, para que elas também já possam começar a ganhar o seu dinheirinho. Bom, como muito bem o Roberto Lira mencionou, vou ser muito participativa aqui na cidade de Varjota, e é claro que eu acredito que em várias obras que estejam acontecendo, em várias ações que existem da gestão, você tem a participação. E eu queria que você falasse um pouco, visto que hoje o prefeito Elmo participou na rádio, mencionando algumas inaugurações, que eu poderia dizer, ou melhor, reinauguração, que a gente poderia dizer até inauguração, pelo tamanho da expansão que está sendo realizada. E eu queria que você falasse um pouco, de você estar vendo esse desenvolvimento, estar vendo isso acontecer aqui no município. Bom, eu sempre costumo, sempre que eu tenho oportunidade, eu elogio o trabalho do Elmo, não porque eu saia elogiando todo mundo, que eu não sou dessas, como diz a mulher, eu sou dessas ou daquelas, que saem fazendo elogio fácil. O Elmo realmente é um político diferenciado. Você vê aqui a maneira igual com que ele trata as pessoas, nesses cursos ele não vai atrás quem é que votou nele, quem votou no outro. Aqui nesse equipamento que nós estamos, que eu vim para a inauguração, as pessoas estão atendidas de maneira igual, com respeito, com acolhimento. Então, assim, eu, toda vez que o Elmo me chama, eu faço questão de vir para a Vajota, porque eu sou muito bem recebida, porque eu fui a deputada estadual mais bem votada aqui, tive 3.801 votos, e eu tenho essa dívida. Então, tudo que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, às vezes as pessoas acham que um deputado pode muito, a gente não pode tanta coisa, mas assim, o que tiver ao meu alcance, para fazer parceria com o Elmo, para interceder junto ao meu irmão, o senador Cid Gomes, para ir lá com o governador Elmano, o Elmo aqui em breve vai anunciar, é uma novidade boa, bastante asfalto que a gente esteve lá pedindo para o governador Elmano. Vajota leva uma desvantagem, porque as ruas daqui são muito largas, né? Então, haja asfalto para conseguir fazer uma rua inteira. Mas aí, ano que vem, a gente pede de novo, se Deus quiser, a gente vai continuar essa parceria, e vamos trabalhar por Vajota, para construir uma Vajota que a população daqui merece e precisa.